um novo treinador é a experiência internacional do Tata Martino botou na frente é pênalti é pênalti pra Tailândia Juizão não pensou duas vezes apontou pra marca é a nauta em cima do Siripan o Valdez disse que não eu confesso que eu tenho que esperar a repetição porque eu tô na dúvida se foi dentro ou fora da área vamos ver agora se foi também né Rafael Rezende você é o comentarista e aí que lance né eu acho que tem o contato o Banhaque ele dá o bote atrasado já em cima da linha já dentro da área acerta o jogador tailandês eu marcaria o pênalti pela imprudência também do Banhaque ele dá o bote bem atrasado tá distante da bola já chega vendido na jogada vai pra bola o Siripan pode pintar o gol da Tailândia bateu gol da Tailândia e de pênalti outro Siripan aí todo bobo fez o gol no Barça fez o gol no Valdez ó a memória o técnico faz a festa ao torcedor em Bangkok 5 para o Barcelona 1 para a Tailândia bateu bem aí tirou o Valdez da foto hein Rafael bateu muito bem diminui o placar obrigado